Atenção, hein? Notícia de São Paulo agora. Me dá a imagem, por favor. Eram dois bandidos. Eles chegaram pra roubar mais uma vez, só que agora, sem saber, procuraram um policial de folga. E aí, Gardi? E abordaram esse policial, queriam roubar a motocicleta dele. Não sabiam que o policial, voltando pra casa, estava armado. O policial atirou contra eles? Reagiu e atirou. Ih, rapaz... Os dois foram baleados, só que um deles não vai assaltar nunca mais. Põe, não é? Do lado de cá, a motocicleta dos criminosos, com um deles bem ao lado do veículo, caído ao chão, morto. Do lado de lá, a motocicleta de um policial, a paisana, que era alvo desses dois criminosos que estavam nessa moto de cá. Eles que anunciaram o assalto, sem saber que a vítima era um policial, a paisana, que resolveu reagir. Aconteceu bem aqui, nesta esquina da zona leste de São Paulo, uma troca de tiros. O policial, percebendo a aproximação dos criminosos que queriam roubar a motocicleta dele, sacou a sua arma e atirou. Conseguiu atingir os dois criminosos. Um deles é o que permanece caído ali ao chão, não resistiu aos ferimentos, morreu aqui mesmo no local. O outro, baleado, foi socorrido para o hospital. O policial, sem nenhum ferimento, conseguiu evitar que a sua motocicleta fosse roubada. Provavelmente, ele estava sendo seguido por esses dois criminosos, que escolheram exatamente aqui, esse local, um local com pouca iluminação, bem aqui na esquina. Escolheram esse ponto para efetuar o assalto. Acharam que poderia ser uma ação relativamente fácil. Afinal de contas, eles, em dois, em uma motocicleta armados, enxergaram naquele policial, a paisana, uma vítima fácil. Mas não imaginavam que o policial armado pudesse reagir. E o saldo foi esse. Os criminosos baleados, um deles morto e o outro socorrido ao hospital. A perícia passou aqui pelo local, recolheu as cápsulas que foram deflagradas. O policial envolvido na situação foi ouvido pelos próprios colegas policiais militares. Depois foi encaminhado ao distrito policial para passar mais informações. E agora a polícia investiga a ação desses criminosos em outros assaltos. Eles que estavam, de acordo com a vizinhança, rodando pela região já há algum tempo, provavelmente, a escolha da próxima vítima para assaltar. Desta vez, deu errado. Um deles não vai assaltar mais. Um deles não vai assaltar mais.